E aí família, tudo verde com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal. Se você tá assistindo esse vídeo agora, provavelmente você assistiu o de ontem também e sabe que a Cássia está com a cara desse tamanho porque essas horas aqui eu já arranquei os três dentes, né? Então eu estou deixando esse vídeo preparadinho aqui pra vocês porque eu falei pra vocês que eu não ia deixar de postar conteúdo. Gente, muito obrigada por estarem mais um vídeo aqui do canal, por isso que eu já peço apoio de vocês, gente. Só peço que vocês deixem like, tá? Compartilhem com os amigos, até pra gente chegar logo, 100 mil inscritos, parece que agora que tá chegando o tempo não passa. Ative o sininho da notificação, por favor, o YouTube não tá entregando os vídeos, mas sempre vir, gente, fala assim, nossa, será que a Cássia postou um vídeo no canal? Deixa eu ir lá dar uma olhadinha numa palestrina que vai ter um vídeo novo aqui, então vem pro canal, tá bom? Não espera a notificação do YouTube porque tá muito complicada. Então bora pros vídeos, eu vou continuar aqui fazendo o Cássia Responde, porque foram muitas perguntas, então acabei dividindo aqui em duas partes e também vai ter perguntas polêmicas aqui, acredito, né, eu vou ver aqui ainda. Mas fiquem comigo até o final, é muito importante a opinião de vocês e muito importante que vocês assistam o vídeo pra ajudar a Cássia aqui também. Tá bom, gente? Obrigada por estarem comigo. Vamos lá, vamos, 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 vamos lá. O Marcos Roberto da Luz falou o seguinte, Cássia, você é linda, não é à toa que é palestrina, a Crefisa tinha que fazer que nem a Parmalat, também tinha que ser uma parceira ótima, Paulo Nobre e Leila não ia ter pra ninguém. Muito boa a sua colocação aqui, Marcos, inclusive eu falei isso no vídeo de ontem, tá? Vou deixar linkado aqui, pra quem não assistiu ainda assistir. Eu falei que os dois juntos, né, iriam unir forças e seria muito bom pro Palmeiras. O Palmeiras só teria a ganhar com isso, né? Mas infelizmente, gente, a guerra aí vai acontecer e não vai ser fácil. Vocês sabem que a política do Palmeiras é complicada e já estou até com medo aí de quando isso começar, já estou até me preparando psicologicamente aqui, que isso não afete o Palmeiras dentro de campo, né? João Pedro Garcia, quem é melhor, Leão ou Marcos? Outra polêmica aqui. Bom, o Marcos eu acompanhei, meu ídolo do coração, assim, sou fanzaça do Marcos. Muita gente vai falar que é o Leão também, porque muita gente acompanhou o Leão no Palmeiras. São dois grandérrimos jogadores, dois grandérrimos goleiros que passaram pela sociedade esportiva Palmeiras. O Palmeiras sempre fez escola com goleiros, né? O Palmeiras sempre teve ótimos goleiros. Saía um, entrava outro, um melhor que o outro. Tem o amiguinho do Neto lá, o que está hoje em dia no programa do Neto, o Veloso também, que foi um grande goleiro. Mas eu vou ficar com o Marcos, porque eu vi o Marcos jogar, né? Eu vi o Marcos fazer defesas que nenhum outro goleiro fazia, gente. Ele se desdobrava. Eu não sei o que acontecia com o Marcos, gente. Ele fazia umas defesas que eu falava, meu, não é possível, deve ser o homem elástico, não tem como isso. Era milagre, né? Por isso que muita gente falava que ele era o santo, né? Santo milagreiro. Enfim, então por isso que eu vou ficar com o Marcos, mas eu acho que isso é muito pessoal. Eu quero que você deixe a opinião sua aqui, porque você que viu mais o Leão jogar, provavelmente vai falar que é o Leão, né? Eu não sei. Deixo aqui a opinião de vocês. Jean Lucas, bom dia, Cássia. Sou Jean de Jandaia, do Sul Paraná. Admiro muito seu canal. Vamos debater porque nosso ornador prefere manter Bruno Henrique Ramírez, sendo o quê? Em entrevista ele falou que preferia um meio campo de mobilidade, por isso não jogava com Felipe Melo. Mas com esses dois volantes, o Palmeiras está perdendo muito. Dois mortos. Então entra com o Patrick de Paula e Gabriel Menino. Vai dar juventude para o time e os dois garotos jogam muito. Abraço, Cássia. Concordo com você totalmente aqui no seu comentário. Eu também entraria com o Patrick de Paula e Menino. No máximo, colocaria o Bruno Henrique com o Patrick de Paula ou o Bruno Henrique com o Gabriel Menino. Até o Zé Rafael, como segundo volante, estava se saindo muito bem, né? Estava deixando o meio campo do Palmeiras um pouco mais leve. Eu também não entendo essa teimosia do Luxemburgo, gente. Queria entender. Parece que o Luxemburgo é obrigado. Até me parece isso, que o Luxemburgo está sendo obrigado a escalar Ramírez pelo valor que ele veio para o Palmeiras. Eu acho que é muito disso, porque não tem explicação. Ele fala, o Luxemburgo deu entrevistas falando que em um jogo que estava o Ramírez e o Bruno Henrique, que estava um buraco no meio de campo, e aí ele vai em outro jogo e coloca os dois titulares de novo. Então não dá para entender, gente. Não tem como defender isso. Não tem como. Espero que essa parada aí sirva para o Luxemburgo colocar a mão na consciência, para mudar depois quando o Palmeiras voltar a campo. Vamos ver. Vamos ver, gente. Taça Libertadores, minha obsessão. Se o Palmeiras investisse na base, desde sempre o Palmeiras seria um grande craque e ídolo. A exemplo de Gabriel Jesus? Com certeza. Quantos ali da base não foram vendidos, né? Tem o Arthur, que nem foi utilizado aqui e já foi vendido também. Tem entre outros, gente. Tem muitos, muitos mesmo da base que eu acho que são jovens promissores, que se tivesse a insistência deles aqui no profissional do Palmeiras, teria dado tão certo quanto o Gabriel Jesus. Tem os meninos que estão tentando. O Verão, eu acho que ainda falta um pouquinho de paciência com ele. Eu acho que ele está sentindo um pouquinho profissional. Mas o Wesley, gente, o Wesley joga demais. Todos os jogos que ele entrou no Palmeiras, eu não tenho nenhuma reclamação dele. Joga demais e perdeu espaço também, até por conta agora da contratação do Rony. Mas isso o Palmeiras deveria ter feito, ó, há muito tempo. O Palmeiras utilizava a base aí pra negócios, né? Fazia dinheiro com a base e ia lá e contratava Perebas, Carlos Eduardo, Felipe Pires, Davidson, Borja, blá, blá, blá. Posso ficar falando aqui até amanhã em contratações que não deram certo, né? Enfim, então eu com certeza acho que poderia sair um novo Gabriel Jesus dessa base, porque a base do Palmeiras ela é muito promissora. Ele é Nilson Pessoa. Cássia, você não acha que deveria dar mais oportunidades para o Scarpa? Afinal, ele não esqueceu de jogar futebol. Um abraço, espero ser atendido. Concordo com você em todos, em números, gêneros e graus. É assim que fala, acho que é, né? Eu utilizaria o Scarpa ali no meio de campo do Palmeiras. Com certeza eu daria essa oportunidade pra ele. Ah, o Scarpa não tá rendendo. Pô, a última vez que o Luxemburgo colocou ele, colocou ele pelas pontas ainda do lado que ele não é acostumado a jogar. Eu acho que se ele testou o Lucas Lima, se ele testou o Veiga, ele também deveria dar essa oportunidade pro Scarpa ali no meio, gente. No meio como um armador do time. Pra ver se vai se sair bem. Se não sair também, tchau. É que muita gente fala do Scarpa porque o Scarpa dentro de campo tá numa preguiça, né? Você vê que ele não tem mais motivação. Então acho que por conta disso também. Ou o Luxemburgo às vezes não foi com a cara dele, não sei. Eu também concordo utilizar o Scarpa ali como meia pra ver se daria certo ou não. Se não der também, tchau, né? E é aí. Próxima pergunta. Jefferson Nascimento. Felipão Luxemburgo. Quem foi o melhor no comando do Verdão? Aí também você me complica, né? Complica, complica. Gente, o Luxemburgo foi importantíssimo pro Palmeiras. O Luxemburgo veio, ganhou em 93 um título com a gente. 94. 93 que tirou a gente de uma fila grandiosa, né? Porque a gente tinha ganhado o último em 76. E depois ele veio, conseguiu o Paulista em cima do Corinthians, nosso maior rival. Então ele foi importantíssimo na história do Palmeiras. 94 também ganhou. Só pra tudo o Luxemburgo ganhar uma Libertadores pra gente, né? E quem sabe não vencer ano. Acho difícil, mas não pode deixar de sonhar. Mas o Felipão, gente, ganhou a Libertadores, que é algo que todo palmeirense... Vamos ser sinceros. Eu acho que é um dos títulos mais importantes do Palmeiras, se não o mais. Eu acho que é a Libertadores e o Mundial de 51. Eu vou ficar com o Felipão, porque eu tenho a identidade com o Felipão de ser mais paizão, né? O Felipão já teve a sua terceira passagem aqui pelo Palmeiras e ele conseguiu trazer também o brasileiro. Ele também conseguiu ajudar a gente a trazer mais um brasileiro, nos tornar deca, né? Então eu vou ficar com o Felipão por ele ter trazido a Libertadores, né? E pela aquela fala dele. O... como que é? Tem que ter raiva dessa... De Corinthians, né? Então eu vou ficar com o Felipão. Mas cada um pode ter a opinião. Deixa a opinião de vocês aqui. Luxemburgo ou Felipão? E aí? Qual? Marcos Viva. Qual a melhor dupla de volantes? Temos cinco jogadores para brigar por essas duas vagas. Bruno Henrique Ramírez, Patrick de Paula, Gabriel Menino e Zé Rafael. Melhor dupla? Eu ficaria com Patrick de Paula e Gabriel Menino. Ou Patrick de Paula e Zé Rafael também acho que seria legal, porque o Zé Rafael sendo utilizado como segundo volante tá legal. Ou até colocaria o Bruno Henrique, mas com um dos meninos. Jamais Bruno Henrique e Ramírez. Esse daí seria as opções de meio campo, se eu escalasse o time do Palmeiras. Horácio Zanelato. Será que não conseguiremos o Bida Liberta com o Luxemburgo? Beijo, sou seu fã ainda, Cassi. Só confio em você também. Obrigada, viu? É... Ai, sei lá, gente. Eu não estou muito confiante. Tenho medo, tá? Eu acho que os Palmeiras voltaram a jogar agora, depois dessa parada. Jogaram o que vinha jogando agora no começo do ano. O que estava jogando no começo do ano. Eu acho difícil a gente buscar o Libertadores. Mas não vamos deixar de sonhar, de... Até porque mata-mata é muito diferente, né? Você tem que... No mata-mata você tem que... O jogo... É, você tem que estar bem. Você tem que estar no seu dia de sorte. Porque pode ser o time o melhor elenco, o melhor... Os melhores jogadores. Se tiver num dia ruim, gente, não vai conseguir. Então... É, mas esse é o medo, né? Mata-mata o Palmeiras abrir as pernas. Enfim, gente, vamos ver se o Luxemburgo consegue esse título inédito aí. Ele, né? Buscando esse título inédito aí pelo Palmeiras. Paulzinho. Apoia a demissão do Luxa? Se sim, quais suas preferências de novos técnicos pro Verdão? É... Não apoio a demissão do Luxa. Por mais que eu não queria que ele tivesse vindo, né? Não apoio porque eu acho que o problema do Palmeiras vai muito além de técnicos. Não, o problema não é técnico, não, gente. O problema são os jogadores mesmos. Mas, é... Aqui no Palmeiras, e não só no Palmeiras, mas em todos os clubes, é resultado, né? Infelizmente, se o técnico tá sendo insistente em escalações que não deveriam, é... O... O emprego deles já fica ali na corda bamba. Se o Luxemburgo fosse demitido, o meu sonho de treinador seria o Galhardo. Acho difícil ele vir, né? Acho quase impossível. Mas o meu sonho seria até pelo Galhardo ter uma identidade com o Libertadores, né? Ter um perfil bem ofensivo. Eu queria ver ele no Palmeiras. Essa seria a minha opção de técnico. Jean Leite. Quem você contrataria para o meio campo e ataque do Palmeiras? Eu contrataria o Pitty Martins. Eu acho que seria a opção agora... Mentira! Eu traria o Valdívia de volta! Brincadeira, gente. Vocês vão me xingar, né? É... Mas sério, eu traria o Pitty Martins. Falei agora de Libertadores. Ele tem uma identidade muito grande com isso também. É vencedor de duas Libertadores pelo River. É um jogador... Raçudo. Canhoto. Gosto de meia canhoto. E eu traria ele para o Verdão, assim, para ontem. Eu acho que resolveria todos os problemas do meio campo. Acho que seria o 10 que a gente precisa, tá? Então, deixa a opinião de vocês aqui, se vocês trariam outro meio aí. Eu vou até finalizar com a última pergunta aqui, para o vídeo não ficar muito longo. Porque eu acredito que já deve estar longo. Porque a Cássia fala pra caramba, né? Eu vou até ter que fazer aqui uma terceira... Uma terceira parte, gente. Se vocês gostarem, deixarem muito like e falarem Não, Cássia, eu gosto que você responda os inscritos. Deixe muito like e comente aqui que eu faço outro, tá, gente? Outra parte aí. Nordeste e Alve Verde. Olha que legal o Nordeste e Alve Verde aqui com a gente. Qual foi o seu primeiro jogo no estádio? Meu primeiro jogo no estádio foi Palmeiras e União Barbarense. Lá no Paquembu, gente. É... 2013. 2013. E... Foi... Foi um jogo emocionante pra mim. Porque é a primeira vez que eu vi o Palmeiras entrando em campo. E, nossa, eu chorei igual um bebezinho. Infelizmente o Allianz estava em reforma, né? Então, por isso que os jogos estavam sendo no Paquembu. Ficou marcante. Até porque eu fiz uma aventura até chegar em São Paulo. Tive que dormir em um hotel lá. Não conhecia quase nada. Fui perguntando. Foi uma loucura. Mas, assim, foi maravilhoso você ir comprar ingresso na bilheteria ainda. Nossa, era muito gostoso essa época, gente. Quem viveu também viveu. Quem não viveu, infelizmente, você não volta mais. Hoje em dia é tudo pela internet. Era muito gostoso fazer a fila lá na frente do Paquembu. Nossa, muito gostoso mesmo, gente. Isso aqui ficou marcado pra sempre na minha memória. Enfim, gente, é isso. Eu falei pra vocês que seria a última pergunta. Tem mais algumas aqui, mas se eu ficar respondendo, eu vou ficar até amanhã. Muito obrigada por ter ficado comigo nesse vídeo até o final. Obrigada mesmo, de coração. Vocês são demais. Até o próximo vídeo, gente. Agora eu vou estar descansando, porque vocês sabem que tirar dente não é fácil, né? Enfim, um beijo no coração de vocês. Fiquem dentro de casa, tá? Vamos se conscientizar, gente. Até o próximo vídeo. E avante, palestra. E avante, palestra. Obrigado.